Te vejo passando na praia morena Menina, teu corpo me deixa encantado Teu balançado, força do mar Me pega, me leva, me traz teu desejo Me pega de jeito, me faz amar Quero você perto de mim Todo prazer é ter você Um dia lindo de amor De amor Quando chegar o anoitecer Veja o luar Quero você a noite inteira de prazer De prazer Te vejo passando na praia morena Linda, pequena, sabor de mel É uma princesa morena, menina Que coisa linda, brilho de sol Menina, teu corpo me deixa encantado Teu balançado, força do mar Me pega, me leva, me traz teu desejo Me pega de jeito, me faz amar Quero você perto de mim Todo prazer é ter você Um dia lindo de amor De amor Quando chegar o anoitecer Veja o luar Quero você a noite inteira de prazer De prazer Quero você perto de mim Todo prazer é ter você Um dia lindo de amor De amor Quando chegar o anoite inteira de prazer Quando chegar o anoitecer Veja o luar